O que é isso? Não achei porra de moto nenhuma não, acho que eu to viajando hein. Mais firmeza, vamo ai. Caramba, caramba, morre. É um Highlander. Acho que é com o próprio carro. O que é isso aqui? Ah, parque não. É esse mesmo esquema, tava viajando. Na frente porra. É de carro rapaz, tava achando que era de moto. Eu podia ter simplesmente roubado o carro da polícia ali. Feito esse esquema, vamo ver se vai. Oh, achei que não ia hein. Já era fi, já era. Bora. Fácil, foi fácil até. Eu tava achando que ia ser mais difícil, foi bem tranquilo. Pela verdade. É que o GTA as vezes ele tem um... Dá umas desreguladas na dificuldade. Aí fica fácil assim, mas tem vez você vai lá. Aí que tá um mano, um bolo de maluco atrás de você. Foda. Agora a gente não tem missão aqui, acho que a gente vai receber uma ligação do Uzi, se não me engano hein. Eu vou salvar o game aqui pra passar umas horas. Aí ele vai ligar, tá vendo? Aí ele vai ligar, tá vendo? Aí maluco vai, vai ligar aí, ligar aí, ligar aí, ligar aí, ligar aí. Aí ó. Falei. E olha o que aconteceu com ele. Agora, se você quiser que seu irmão vá dormir com a noite com a boca intacta. Fale seu assalto aqui. Tchau. 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 Carl, caro, bem-vindo. Bem-vindo, cara. O que você sabe sobre minha família? Agora, primeiro, nós precisamos ver o que você é feito. O que parece que eu sou feito? Pudin? Não, angustia e hate, é o que eu gosto de você. Ei, tem um carro no garage. Eu disse que nós tínhamos um passeio. Aqui é o negócio. Isso é tudo sobre a velocidade e a commitment. Você tem GPS no cabelo? Fale-se em cada seta de coordenadores de mapas rápido que você puder. Fale-se em todas as coordenadores, então faça o carro aqui. Lose o carro e você falha. Primeiro, o que é o GPS? Segundo, o que? E terceiro, quem é que você é? Desculpa, precisa saber a base apenas. Oh, uma coisa mais. Esse bebê tem quatro ruas de carro em vez de uma mão de braço. Boa sorte. Bora. Tem que subir uns morros. Eu lembro que é bem escroto, velho. Por isso que ele falou da tração nas quatro rodas. Porque vai ter umas partes de morro. Que chato pra caralho. Não é raro agora. Tá melhor. Nossa, balanga muito, velho. Muito ruim. Eu particularmente não curto essas missões não. Pra mim... Pra mim é uma daquelas missões que a gente se pergunta... Por que que eles colocaram essa porra no jogo, tá ligado? Vendo que o GTA V tem uma missão lá de fazer yoga, tá ligado? Nossa, muito chato, velho. Muito chato mesmo. Bora, bora. Bora, porra. Tô usando a tração pra ver se ele sobe mais rápido. E pra mim, particularmente, no mundo, não gosto nenhum disso aqui, velho. Da tração. E eu acho que eu nem vou conseguir bater o tempo. Olha lá, eu fiz 7 de 35, velho. Fudido, velho. Cuidado com essa ponte aqui. Perigosa. Beleza, vambora. Quantas? 8? Nossa. Nossa, nossa, nossa. Caravilha. Nossa, mano. Pra quê, né? Eu poderia até cortar, mas fazer o quê? Faz parte do game, né, velho? Tem que mostrar. Com paciência. Tenham paciência vocês aí, tá vendo? Acho que deve estar mais chato ainda pra vocês. E deixem nos comentários aí o que vocês esperam, o que vocês querem que eu traga de próximo jogo assim. Enquanto que seja um game mais indie, né? Enquanto aquele esquema que eu falei pra vocês, né? Sem placa de vídeo, né? Paciência. É a alma do negócio. Então, eu tava pensando em trazer aquele Braid. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu ouvi falar muito bem desse joguinho Braid. E, inclusive, já me pediram, né? Outras vezes ele. Então, é por isso que eu tô questionando. E trazer. Essas horas, eu queria que tivesse mais algum remake daqueles... Pegado o DuckTales que a gente já fez aqui no canal. E o... Cast of Lusion, né? E eu vou fazer o... Mickey & Magic Quest, que tinha com o Super Nintendo. Era muito da hora, velho. Qualquer um deles. Ficou muito foda. Falta um 15. Dois meus... Ah, como se bata aqui. Pode dar certo. Vamos ver. Se eu não puder saber, eu não tenho que puder dar certo. Não tenho tempo a perder. Vambora. 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 Isto. Isto. Estou pensando em rolar uma promoção pra vocês aí. Mas não sei não se vai funcionar. Porque eu fazia isso pelo BuPromo. Então, quem quiser ter aí uma promoção no canal. E... Sabe de algum site legal pra fazer esse tipo de sorteio, né? Porque a BuPromo parece que tá fora do ar. Além do que aquele site da BuPromo era uma bosta, né, velho? Porque... Eu não sei o que que acontecia. Porque todo sorteio que eu fazia... O... A pessoa que ganhou o bagulho não aparecia, velho. Simplesmente não aparecia. Uma pessoa só apareceu, que se eu não me engano, era um canal chamado Casal Gamer. Nem sei se eles ainda estão fazendo vídeo. Que tava começando mesmo. Que foi do Resident Evil 5. De resto, velho... Não me lembro de ter conseguido premiar ninguém. Diz que quando eu sorteava, eu ia lá e refazia o sorteio. E refazia e refazia e o jogo não saía, velho. Foda. Foda mesmo. Então, sei lá, talvez por aquele sorteio contra o Mi, né, do Facebook, possa funcionar. Vamos ver direitinho aí quem souber. Por gentileza. E ainda continua guardando aí sugestões de hardware. Placa de vídeo, placa mãe, memória RAM. Ah, velho. Não, não, não. Esse canal não vai completar agora, né? O último bagulho. Pensou, velho? Você é louco. Bem bom para um gueto, velho. O rapaz vai estar em contato. O rapaz do gueto. Rapaz do gueto. Tá mal na fita, hein, Cid. Eu vou salvar o game aqui. Para não perder minhas armas. Porque eu não sei para que lado vai caminhar isso aqui. Eu sinceramente não lembro das missões. Espero que seja aqui que tenha aquela missão do... Ih, mano. Não tenho mais missão para fazer. Opa. Agora eu uso, hein. Quem é isso? Não, eu quero de novo. Já estou aqui mesmo, pô. Você está reclamando, Cid? Já está aqui, caralho. Desvio de carga. Ei, Carl. Ei, o que é isso, cara? Ei, Torino, eu te disse que eu sou ruim, cara. O que é que eu posso dizer? Eu te enroquei. Calma aí, filho. Só vá em frente e me matem aqui. Calma aí. Man, você não tem nada mais um jaiô-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Calma aí e se você não. Você acha que eu sou um jaiô-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe? E você acha que você é um cruzador de bom? Você tem qualquer ideia do que está acontecendo? Qualquer ideia do que está acontecendo? Você? Você? Não. Eu preguno mais atenção às coisas do que pode. Não seja um jaiô-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Eu trabalho para uma agência de governo. Não é importante que seja. Eu vou tentar não te confundir. Sim, quando nós nos conhecemos, eu estava envolvido em batalhão na América Latina por qualquer forma necessária. Isso não me torna de drogador. Agora, o dinheiro que nós criamos, os amigos que nós ganhamos, nos ajudaram imensurável em nossos interesses do país. A agência do governo? As crianças como você, você espera heróis. Nós estamos lutando uma guerra lá. Eu ser um herói e vou perder. E o que nós temos? Comunismo em Ohio. As pessoas compartilhando. Ninguém está comprando coisas. Esse tipo de coisa. Então relaxe e escuta. Ok, ok, estou escuta. Eu sei o tipo de cara que você é. Eu preciso um cara como você, para fazer coisas que eu não posso fazer. Como o que? Eu preciso que você comandere um carro. Uma agência rival com uma agenda social confusa. Eles têm coisas que nós precisamos. Agora, isso é um trabalho de dois-mães. Você vai precisar de um amigo. Use um amigo de sua irmã, mas não diga-lhe uma coisa. Lembre-se, eu vou te assistir. Eu vou te ouvir. Eu saí aqui o rápido que eu puder, CJ. Não me empurra, cara. Calma, velho. Só encostei, mano. Nós precisamos pegar um carro na rua livre. Ele está indo para San Fierro. ver com a sua famíliaải. Vamos descobrir onde esse cara está. Deleza. Aqui mesmo o caminho. A gente vai vir. Porra que. Nós podemos ver no freio aqui, Holmes! O que é o plano? Eu vou pular de lado e você vai pular! Oh, porra! Você não tinha mencionado isso no meu telefone! Vai ser uma caminhada! Conte a Kendall que eu o amo! Tem um passeio no parque! O cara vai de moto lá de um caminhão. Pula lá. Passei no parque. Tem que ficar esperto com esses carros que eles vão fazendo zigue-zague. Só um pouco mais perto, Holmes! Oh, porra! Melhor é ir do outro lado. Ele vai de outra. Não, não. Apenas um pouco mais lento! Bem, vai de outra. Vai de outra. Vai de outra. Se o que quiser é, CJ. Mano, tá bugando, velho, vocês viram isso? É Pug, mano. Boa. Boa, campeão. Nossa, não vai capotar a porra do caminhão, velho. Agora, cadê o cara? Não, idiota, sai daí. Boa. Nossa, aqui vai ser oce agora. Tô com bastante cartela. Ok, CJ, vamos voltar ao garagem. Mano, puta hora. Não, pera, pera, pera. Calma. Nice, boa. Uf, foi oce aqui, hein? Vamos ver onde que é que é pra levar? Esse aqui é aqui pra frente. Ah, na nossa garagem? Beleza, então. Tranquilo. Vamos descer aqui já. Pra não dar gosto ao cão, né? É bom ir bem na maciotinha. Porque esses caminhões aqui, velho, que tem... O... É o cavalinho, né? Que chama o caminhão da frente. E a carreta atrás, né? É... Qualquer merda, você tá fudido, velho. Porque ele descarrilha tudo, o bagulho sai fora e capota, é osso. Mas eu desci na entrada errada. Agora eu vou dar mó rolê pela cidade, coisa que eu não queria fazer. Mas maravilha, vamos aí. Vamos botar logo à frente. Aqui do lado, eu acho que, se eu não me engano, é a fábrica que a gente explodiu, né? É aí mesmo. Beleza. Isso aí, foi fácil até. Achei que foi um passeio no parque mesmo. Achei que seria mais foda. Exceto o... O bug que deu ali, né? Foi inédito. Chegamos, porra. Moleza. Molejo. E vai caber? Depois eu quero dar uma olhada no tamanho dessa garagem, porque... Essa é garagem de palhaço. Ah, cabe sim. Bem no talo, né? Mas beleza. E agora? É bom salvar alguém pra alguém me ligar, né? Porque senão ninguém me liga, vamos ver. Sim, ok. Aí. Beleza, então a gente vai ter que ir e chegar lá. Então, até.